Pessoal, seguinte, antes da gente começar, temos um aniversário. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Seu loba, tu tinha um sítio Ia, ia, ô, e nesse sítio tinha uma vaquinha Ia, ia, ô, era mu, mu, mu pra cá Era mu, 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 pra lá Era mu, 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 pra todo lado Ia, ia, ô, seu loba, tu tinha um sítio Ia, ia, ô, e nesse sítio tinha um pato Ia, ia, ô, era qua, qua, qua pra cá Era qua, qua, qua pra lá Era qua, qua, qua pra todo lado Ia, ia, ô, seu loba, tu tinha um sítio Ia, ia, ô, e nesse sítio tinha um gato Ia, ia, ô, era mu, 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 pra cá Era mu, 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 pra lá Era mu, 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 pra lá Era mu, 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 pra todo lado Ia, ia, ô, seu loba, tu tinha um sítio Ia, ia, ô, e nesse sítio tinha um cachorro Ia, ia, ô, era au, au, pra cá Era au, 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 pra lá Era au, 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 pra todo lado Ia, ia, ô, seu loba, tu tinha um sítio Ia, ia, ô, e nesse sítio tinha uma galinha Ia, ia, ô, era pó, 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 pra cá Era pó, 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 pra lá Era pó, 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 pra todo lado Ia, ia, ô, era mu, mu, pra cá Era pó, 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 pra lá Era mu, 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 pra cá Era au, 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 pra lá Era mu, pó, mu, mu, ó, pó, pó, pó Ia, ia, ô, pó, pó, pra todo lado Ia, ia, ô Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente e grita e grita e viva Se você está contente e grita e viva Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente e grita e viva Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia Vou me ver aqui chorando, vou me ver aqui chorando Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar Eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Pra você Eu só vim pra te ver Parabéns Viva sempre a sorrir É pique, é pique Mas não é piquinique É hora, é hora, piquinique É hora, é hora Não vá embora agora Rá, rá, rá Para, para, para de biriru Uma vida linda pra você viver Mais um ano que se passa, mais um dia todo seu Todo mundo te abraça, e diz que você cresceu Para, 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 para tudo, vamos cantar, eu e você também Toda a alegria desse mundo, para quem comemora agora o parabéns Parabéns, parabéns pra você, pra você, pra você, pra você Eu só vim pra te ver, parabéns, 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 parabéns Viva sempre a sorrir É pique, é pique, mas não é piquenique É hora, é hora, não vá embora agora Rá, 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 para, 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 para Viva sempre a sorrir Parabéns, 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 parabéns Parabéns pra você, nessa casa querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Tenha tanto de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde, e amigos também Parabéns pra você, nessa chata querida Parabéns pra você, nessa chata querida Muita felicidade, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde, e amigos também Hoje é um dia tão especial O seu aniversário vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns Hoje é um dia tão especial O seu aniversário vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns No ano que passou, Jesus contigo andou E neste ano vai andar também Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Hoje é um dia tão especial E neste ano que passou, e neste ano vai andar também Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns O seu aniversário, parabéns, parabéns Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns Hoje é um dia tão especial É seu aniversário, vamos celebrar Agora todos juntos vamos já cantar Parabéns, parabéns, parabéns No ano que passou, Jesus contigo andou E neste ano vai andar também Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário, parabéns Acabou o show pessoal, obrigado pela presença Espero que tenham achado leve